Fala aí amigos do canal no meio da rua, hoje eu estou no meio do mato, olha aí para vocês verem, essa aqui é a região da Vargem das Flores em Contagem, eu já fiz vídeos aqui em outros pontos e hoje eu estou aqui no lugar que é chamado de As Antenas, já já explico o que, segue aí, vem comigo, vem para o meio da trilha, será que tem peixe nesse lugar? Será que está dando peixe aqui? Vamos ver. Então pessoal, aqui ó, é a Margem da Represa, Vargem das Flores, a água como subiu e recuperou bem, eu não dei uma olhada nos números oficiais, mas eu creio que está acima de 90%, então a lagoa voltou a tomar alguns pontos, e esse aqui é um local conhecido como As Antenas, isso por causa das antenas que passam ali ó, tem torres ali, para cá também tem, mas já não dá para ver ali, porque está depois da curva. Bom, como é que chega aqui nesse lugar? Na LMG 808, sai na entrada do bairro Tupã, e segue até próximo à entrada do bairro, do bairro, com um marcador, tem uma lixeira gigantesca, do lado dessa via aí, e aí você entra nessa lixeira e pega a primeira à esquerda, vai até o final, a primeira à direita, aí você vai sair nessa região aqui, cadê o bicho que vai entrar lá? Entrou por aqui, mas eu perdi de vista, que engraçado, nem a água mexe nem nada, bom, vamos lá, se eu der sorte e ver de novo, ali, não estou vendo, bom, aí desse lado aqui então, devido a seca aí de 2013 até 2016, ficou completamente seca e foi tomado pelo mato, e é por isso que a vegetação aqui está tão alta aí dentro d'água, virou um pântano, né? A natureza agora deve tentar se readaptar aí, algumas plantas sobrevivendo, outras não, a gente já vê várias morrendo aí dentro, e vamos ver aqui, então, esse pedacinho aqui que está cheio de pescador, vamos ver se as pessoas estão pegando peixe, aqui, caracterizado assim, por esses locais agora onde tem os poços, né? Vamos ver. Um dos problemas que eu vi desse ponto aqui é lixo, gente, o amor de Deus, recolhe o lixo quando você for embora, pedaços de, nossa, passarinhos lindos, acho que não deu para pegá-los, recolhe o seu lixo na hora de ir embora, simples, quer vir pescar, pegou peixe, não pegou peixe? Leve embora essa sacolinha, só isso, para manter a margem da lagoa, aí, daqui para lá a lagoa começa a se formar devagarzinho, e o pessoal está aí, tentando pescar alguma coisa, olha aí, e 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 aí, tem uma garça linda ali, acompanhando de perto, o pessoal pescando, tem bastante gente aqui hoje, hoje é um feriado municipal aqui em Contagem, o pessoal aproveita para dar uma, e aí, e aí, agora está um pouquinho mais longe lá das antenas, tem várias pessoas pescando aqui, mas o pessoal está reclamando que está ruim, não está dando nada não, pegando pouquinha coisa, não, não está acompanhando o pessoal aí, não está acompanhando o pessoal aí, lá na frente lá, só a família para esfriar a cabeça aí, o pessoal anda muito nervoso, pegou um barrigudinho aí, só um barrigudinho, só que não está cortando nada hoje, não está querendo nada, não está querendo nada, não tem que ser na minhoca, vai sair aí, o pessoal começou a pegar alguma coisinha aqui, eu estou interessado em pegar o voo da garça ali, vamos ver se eu consigo, uma garça enorme aqui, vou depois dessa senhora aí, lá lá, lá lá, lá lá, lá lá, Fala, Jão. Fala, Palminha. Já mandou um bar pra ela? Ah, não tem um bar não. Eu não sei pra mim, tá perfeito. Oi? Linda ela. Parou lá de lá, galera. É isso aí, gente. Esse aqui é o lado das antenas. Vou reinterar o pedido aí de quem vier aqui pra catar o lixo. Não deixa bagunçado mais não, gente. Vamos procurar manter aí, porque senão daqui a pouco não tem mais lugar de pescar. Os peixes começam a morrer engasgado, poluir e fora outros tipos de doença que podem surgir. Vem aqui, ó. Um lixo aqui. Aí dá pra ver um tanto de gelino aqui na água também, ó. Tudo filhotinho de traíra. Traíra não. Tilápia. É isso aí. Valeu, um abraço. Até mais. A pedreira lá, ó. A pedreira lá, ó. Pra se situar. Quando a gente filmou, filmamos do lado de lá, né? Lá atrás. De frente pra aquela área de lá da pedreira, assim. Hoje estamos desse lado aqui. Olha o tanto de peixinho que tem aqui, ó. Tudo filhotinho. É? O menino pegou de mão na mão, mãe. Tá cheio, ó. O caboclo do vidro. Tá cheio. Olha ele. Olha. Tem muito. Ele Üffa. Até mais. Olha ele, né? É isso aí. E aí E aí E Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti